Está aqui a carreta dois eixos mais alto que a minha mão galera, olha só pra vocês aqui ver Esse caminhão aqui realmente não tem nem muito o que falar né galera Um caminhão desse arqueado na dois eixos, caminhão toco Eu escolhi aqui fazer esse caminhão no verdureiro Então aqui se vocês pesquisarem lá, as dois eixos verdureiro Geralmente eles são assim, toco, nós temos dois eixos E tampa baixa né, e carga seca Depois aqui é só fazer a amarração E dá pra fazer também uma carga de verdura aqui galera Vai ficar bem top também Aqui está o lameirão Lameirão aqui do batateiro Eu vou mostrar pra vocês aqui como esse caminhão está funcionando O espaço aqui é pequeno, mas depois eu vou fazer um vídeo curto Mostrando melhor como que ele está, o desempenho desse caminhão Mas como sempre, ele foi bem o que eu esperava né As expectativas Então mesmo que ele está arqueado no controle remoto Ele respondeu muito bem aos comandos galera Então se vocês verem aí ó Mesmo que a frente lá está socada no chão Não passa nenhum fio de cabelo Dá pra perceber que ele está fazendo as manobras normalmente Então vocês verem aí que ele tem essa precisão Essa precisão top de até fazer manobras né, se quiser Então esse que é o legal desse caminhão Você consegue aí fazer manobras bem precisas Aqui o espaço pra vocês verem é bem curto Eu consegui fazer essa curva Então é isso que é o da hora desse caminhão galera Então vocês conseguem aí fazer manobras bem precisas com ele Beleza? Vou estar mostrando aqui Mais alguns detalhes que eu vou estar fazendo nesse caminhão Eu como eu disse nos vídeos anteriores Dá mais trabalho Mas vou estar trocando esse eixo aqui Que é por essa roda aqui Que é a correta Essa aqui é a provisória Que já vem na adaptação aí do controle remoto Vou pintar aqui Essas proteções laterais De cromado E acrescentar mais duas aqui Pra poder né, subir né, na carga Porque ela é muito alta né Geralmente tem Esses dois eixos tem esse lugar pra subir Justamente pelo também ser muito alto Esse tipo de caminhão E no mais Eu vou ver se eu Trabalho aqui o assoalho dele Pra ficar mais bonito Colocar um assoalho Talvez de De como se simulando ferro mesmo né A base de ferro Porque O assoalho de madeira Acho que aqui não combinaria Aqui vocês já viram né O cavalinho eu já mostrei Na semana passada E Como prometido Eu trouxe aqui Essa carretona Top né Que ficou Vocês também podem estar fazendo ela Quem tem aí o granelheiro Pode estar Cortando né Essas tampas aqui laterais Pra diminuir o tamanho delas Ainda sobra as partes de cima Você pode aí tentar aproveitar Em alguma outra miniatura E depois galera Você corta essa Granelheiro no meio Se você não diminuir Ela não vai parecer Uma dois eixos Porque a dois eixos Ela é menor Então a dois eixos Você Pra você conseguir colocar ela aqui Nesse tamanho Você tem que diminuir Sete centímetros exatos Por que não eu tiro Nas laterais Porque aqui Tem a base Do para-choque E na frente Tem esse suporte aqui Que trava Essa tampa Da Frente né Então o certo É cortar no meio Depois você une lá As peças Parafusa Dá uma cola Coloca uma cola Aquelas colas Tipo Araldite Que seca E aí o caminhão Ele fica ó Firmão Aqui Então depois disso Vocês vão perceber Que as tampas laterais Elas vão funcionar Normalmente Elas vão descer Como o projeto Do caminhão Normalmente Já vem né Pra elas descerem Esse que é o legal Então você Consegue fazer E ficar funcional As tampas E também até Transportar Alguma outra coisa Maior Mas depois Eu vou estar fazendo Aqui A carga Desse caminhão A carga Desse caminhão Vai ficar muito top Também Porque eu vou fazer Ela no verdureiro Já que eu já Caracterizei o caminhão No estilo Verdureiro Por que não Fazer aí uma carga Pra ela Nesse esquema Lembrando que Olha a altura Desse caminhão Galera É mais alto Que a minha mão Mais alto Que cinco dedos Então ficou Bem alto Mesmo Esse caminhão Muito da hora Mesmo Quem quiser Estar tentando Fazer aí Pode Fazer Que as dicas Já foram dadas E o projeto Funcionou Deu certo Então nas semanas Que vem Espero que vocês Tenham Sempre se ligando Aí no canal E Aguarde sempre Novidades Valeu Fui Tchau Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri